Se você está procurando por um programa tudo em um para criar conteúdo, gravar a tela do seu computador e editar os seus vídeos sem ter que usar vários aplicativos diferentes para fazer isso, hoje eu quero mostrar para vocês o Demo Creator. Mas antes, inscreva-se no canal e deixe aquele like especial para dar aquela força aqui para o canal. Fechou? Então, bora para o vídeo! Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês esse aplicativo aqui chamado Wondershare Demo Creator. Eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. Então depois de baixar o aplicativo aí para o seu computador, você vai fazer a instalação normalmente e depois você vai se deparar com essa tela aqui quando você clicar aí no seu arquivo executável. Olha só que bacana! E aqui você tem algumas opções bem simples. Você pode começar uma gravação, você pode editar um vídeo, você pode fazer a gravação do seu avatar virtual. Já já vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Tem aqui a apresentação em vídeo, gravação dos seus jogos e também agendar uma gravação. Então vamos começar com um projeto novo. Eu vou clicar aqui em nova gravação. Olha só! Ele já vai abrir essa tela aqui para mim e aí eu já tenho aqui a minha webcam. Olha só que legal! Então aqui você pode configurar essa webcam da forma que você quiser. Olha, clicando aqui nesse botão, você pode deixar ela redondinha aqui. Olha só que bacana! Mais ou menos do jeito que eu deixo aqui nos meus vídeos. Então você tem aqui e você pode reposicionar onde você quiser. Se você preferir, tem o formato aqui em retângulo e aí você pode também redimensionar o tamanho dela. Olha só que legal! Você pode espelhar, caso você tenha alguma coisa escrita e queira espelhar, você pode fazer o espelhamento aqui automaticamente. E você tem outra função aqui muito legal também, que é essa daqui onde ele faz o reconhecimento facial. Ele já traz uma mensagem aqui que essa função de reconhecimento facial precisa de um hardware mais elevado. Então se eu clicar aqui em OK, olha só que bacana! Ele já faz um recorte aqui. Não é um recorte 100%, porque não tem o fundo verde aqui nas minhas costas, mas já dá um adianto aí. Fica bem bacana se você precisar recortar a imagem. Então ele já faz isso daqui para você automaticamente. Vou desligar aqui o reconhecimento. Vou deixar aqui na bolinha. Vou só aumentar um pouquinho aqui o tamanho dela. Deixar aqui na lateral. Olha só! Aqui você tem o seu áudio, então você pode escolher aqui o seu microfone. Pode ser o microfone da sua webcam ou o microfone aqui que você tem instalado no seu computador. E você também pode selecionar aqui o áudio do sistema. Então se você quiser gravar uma tela aí que tenha o áudio, pode ser um vídeo do YouTube ou um jogo que está rolando um áudio aí no fundo, você pode habilitar aqui o áudio padrão que automaticamente ele vai fazer a gravação. Bom, antes de mais nada, eu vou clicar aqui nas configurações só para mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes. Então você pode desativar a contagem regressiva, porque quando você coloca aqui em REC, ele tem uma contagemzinha regressiva aí de 3 segundos. Você pode ocultar os controles automaticamente durante a sua gravação. Se você tiver uma GPU bacana, você pode habilitar a aceleração por GPU, ou seja, a sua placa de vídeo vai entrar em funcionamento para melhorar a fluidez aqui do aplicativo. Após a gravação, olha que interessante. Você pode ocultar o painel do gravador durante a gravação. E aí se você quiser, olha só, essa opção é muito bacana. Não misturar a câmera durante a gravação. A gravação da câmera será uma parte separada. Então na hora de editar, isso é muito bacana porque você vai ter dois arquivinhos de vídeo ali na hora de fazer a sua edição. Vou deixar aqui selecionado. Aqui em arquivo tem o diretório, onde você vai salvar aqui as suas edições. Aqui em gravador, você pode escolher aqui o número de quadros por segundo. Eu vou deixar em 30 fps mesmo. Eu só quero gravar a tela aqui. Se você estiver gravando um jogo e quiser ir até 120 quadros por segundo, dá para fazer isso. Aí você tem aqui a qualidade. Eu sempre deixo aqui em normal, mas você pode selecionar alta ou baixa. Aí vai da sua preferência. Aqui em câmera, você vai selecionar aqui a sua câmera, mas ele faz isso automaticamente de acordo com a webcam que você tem instalada aí no seu PC. E aqui em atalhos, você pode selecionar qualquer um desses atalhos aqui. Então fica mais fácil se você estiver fazendo um streaming ou a gravação de tela. Então você pode selecionar aqui um atalho e aí você vai utilizar e inclusive você pode personalizar esse atalho de acordo com a sua preferência. Certo? Então, mostradas aqui essas configurações, vamos agora aqui para a parte do programa. E aqui a operação é tudo muito simples. Você pode delimitar aqui a área de gravação. Olha só. Então você tem aqui Full HD, você tem tela cheia, você tem HD e tem aqui as proporções 3x4 e 9x16. Eu vou deixar aqui em HD, ele vai gravar só esse pedacinho aqui, mas você pode, se quiser, gravar a tela inteira, sem problema nenhum. As outras configurações aqui eu vou deixar como está e vou clicar aqui em Rec. Olha só. Ele vai aqui fazer aquela contagem regressiva que eu falei e pronto. Ele já está gravando aqui a minha tela. Olha só que legal. Quando ele está fazendo aqui essa gravação, ele traz aqui algumas ferramentas muito interessantes. Então se você estiver fazendo um tutorial, um curso online ou quiser destacar alguma coisa aí, se você estiver gravando a tela de um jogo, por exemplo, você tem essas ferramentas aqui que são muito legais. Então olha só que bacana. Você pode aqui desenhar. Você pode fazer aqui o desenho que você quiser aqui na tela que você está gravando. Você também pode pintar, né? Para fazer a seleção aqui. Olha que legal. Você pode escrever um texto. Então você tem algumas opções aqui para escrever um texto aqui na sua gravação. Então, você pode colocar as formas. Olha só. São várias formas aqui que você pode selecionar para dar destaque aí durante a sua gravação. Tem a flechinha também. Olha só. Você pode puxar flechinhas aqui. Você tem as formas aqui. São formas livres aí que você pode selecionar. Clicando aqui na borracha, você vai apagando aqui tudo o que você fez. Olha só. E se você quiser, você pode deixar aqui a tela toda em branco, né? Então facilita bastante. Se você estiver fazendo um curso online, você tem essa opção aqui também. Se você clicar aqui nesse botão, você tem o foco. E é muito legal por quê? Porque você pode destacar apenas uma parte da sua tela. Olha que legal. Então se você quiser, por exemplo, dar destaque aqui nessa parte, basta você clicar. E aí você chama atenção para essa parte aqui. É muito legal porque ajuda bastante quando você tem uma audiência, né? E quer dar destaque para alguma coisa que você está gravando aqui. Você simplesmente pode clicar aqui. E aí você vai dando foco na parte mais importante aqui da sua gravação. Nesse outro botão aqui, você pode limpar. Olha só. Então tudo que você fez aqui é limpo automaticamente. E aí você pode começar tudo de novo. Durante a sua gravação aqui, se você quiser parar, é só clicar aqui no pause. Então ele vai parar um pouquinho. Aí você pode depois retomar a sua gravação apenas clicando aqui no play. Terminada aqui a sua gravação, é só clicar aqui no quadradinho. E pronto. A sua gravação já foi encerrada. Automaticamente, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer aquele vídeo que ele acabou de gravar aqui para dentro do editor de vídeos do Demo Creator. Que é muito simples e fácil de usar. Então ele tem aqui um tutorialzinho. Que você pode ver aqui só para ver como é que funciona. E pronto. Ele já trouxe aqui toda a minha tela que eu acabei de gravar. Então facilita bastante. Porque você faz tudo dentro de um mesmo aplicativo. E aqui dentro do editor de vídeos, olha só. É um editor bastante completo. Então você pode cortar, você pode selecionar. Enfim. Utilizar da forma que você quiser. Você se lembra que eu pedi lá para fazer a gravação separada da minha webcam e da minha tela? Então olha só. Ele gerou um arquivo diferente aqui da minha webcam. Olha que legal. Então feito isso, você pode fazer o quê? Depois da sua gravação, você pode redimensionar e posicionar da forma que você quiser. Olha que interessante, né? Então eu sempre recomendo que vocês façam essa gravação em dois arquivos diferentes, né? Porque aí você tem mais autonomia na hora de editar a tela que você acabou de gravar, né? Porque se você grava tudo no mesmo arquivo, eu não conseguiria fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Que é trazer a minha webcam e reposicionar onde eu quero aqui na gravação da minha tela. Então aqui você tem o arquivo de áudio. Aqui você tem a gravação da sua tela. E aqui você tem a sua webcam. Aqui você tem alguns efeitos muito bacanas. Olha só. Se eu selecionar aqui o arquivo da minha webcam. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Olha só. Eu tenho aqui a imagem da minha webcam. Então se eu vier aqui nesse efeito desfocar fundo e arrastar aqui para o arquivo na minha timeline, ele vai desfocar o fundo aqui da minha webcam. Olha só que legal. Então eu fiz o desfoque apenas aqui na minha webcam. Além disso, você tem aqui outras opções. Você pode fazer aqui o reconhecimento facial. Aí você vai fazer aquele recorte que dava para fazer ao vivo lá, como eu mostrei para vocês. Olha só. Vou trazer aqui o reconhecimento facial aqui para o meu arquivo da minha timeline. E pronto. Ele já fez o recorte aqui para mim. Então isso facilita bastante, né? Então mais uma vez, gravem os arquivos separadamente. A sua webcam e a sua tela, porque vai te ajudar bastante caso você queira mudar alguma coisa depois. Além dos efeitos, você também pode acrescentar aqui na sua edição transições. Esses textos aqui prontos, né? Já vem tudo direitinho aqui para você poder utilizar na sua edição. Você tem aqui geradores de texto, que já estão prontinhos aqui para você poder usar. Figurinhas. Olha só que bacana. Filtros. E por aí vai. Então é um programa bastante completo, que vai te ajudar bastante na hora de editar os seus vídeos. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra função que eu achei muito legal para quem é criador de conteúdo. Olha só. É essa função aqui. Gravação do avatar virtual. Vou clicar aqui sobre ela. Olha só. Ele preparou aqui o meu avatar. Então, à medida que eu vou mexendo aqui a minha cara, olha só. Meu avatar também vai mexendo. Coloquei minhas mãos aqui. Meu avatar já está ali do lado. Então isso é muito bacana. Caso você queira criar um canal do YouTube e não queira aparecer, você pode utilizar esse recurso aqui. E olha só. Conforme eu abro minha boca, fecho meus olhos, fecho minhas mãos. Ele já fez aqui a calibração. E eu vou aparecendo diretamente aqui na minha tela em tempo real. Você pode, obviamente, modificar esse avatar aqui. Então, se você clicar aqui nesse botão, olha só. Você pode selecionar aqui o seu novo avatar. E ele faz a mudança aqui em tempo real. Olha só. Fez aqui a calibração. Já estou aparecendo aqui. Então, você tem aqui vários avatares que você pode selecionar na hora de fazer aqui a gravação da sua tela. Porque você acrescenta esse avatar virtual e todo o movimento que você fizer aqui na frente da câmera, vai aparecer aqui direitinho no seu avatar. Além do seu avatar aqui, se você quiser, você também pode escolher um fundo aqui para o seu bonequinho. Clicando aqui nesse botão, você tem algumas opções bem interessantes. Então, você tem aqui o fundo abstrato, educação, negócios, exterior e meta. Então, você pode selecionar qualquer um desses fundos aqui para dar uma personalizada aí no seu bonequinho. Eu vou deixar assim mesmo. Aqui você pode selecionar a proporção. Então, você pode utilizar esse recurso para fazer a gravação da sua tela. E aí, automaticamente, você já vai ter o seu avatar aqui. Isso é muito bacana. Por quê? Porque caso você não queira aparecer, como eu disse lá anteriormente, você pode utilizar o seu avatar virtual. Pessoal, outra função legal que eu quero mostrar para vocês aqui agora é essa daqui, apresentação em vídeo. Olha só. Ele vai abrir essa tela aqui para mim. E aí, você pode fazer qualquer tipo de apresentação utilizando apenas o Democreator. Então, eu vou diminuir aqui a minha webcam. Olha só. Aqui eu tenho o que eu quero apresentar, que é a tela aqui do meu computador. Aí, você pode selecionar aqui o tipo de moldura que você quer. Eu vou deixar aqui no redondinho, que fica mais legal. Você pode selecionar fundo desfocado. Aí, automaticamente, ele desfoca o fundo aqui para mim. Você também pode espelhar. Caso você queira, você pode colocar aqui o seu avatar. Olha só. Selecionei aqui um avatar. Então, em vez da minha imagem aqui, da minha câmera, eu tenho aqui já esse avatar aqui que está calibrado. Ele já fez aqui a calibração da minha imagem. E aí, aqui eu posso selecionar o avatar que eu quero. Da mesma forma que eu fiz lá anteriormente, para gravar apenas o meu avatar, agora eu tenho aqui na minha apresentação. Então, se de repente você precisa apresentar o conteúdo e não quer aparecer, ou o fundo da sua casa aí não está muito legal, você pode fazer isso utilizando o avatar virtual aqui do Democreator. Então, é um programa bastante completo. Para quem produz conteúdo, é muito bacana e vale muito a pena. E aí, gostaram do Democreator? Será que o investimento vale a pena para quem quer produzir conteúdo e ganhar dinheiro com isso? Para saber mais, é só clicar no link que eu vou deixar direitinho aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Então, aproveita esse tempinho agora para escolher assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque, com certeza, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!